Eu estou aqui no Campus Party, meu nome é Fábio Tsuzuki. Eu vim para pesquisar bastante sobre a interatividade com o vídeo. Tem algumas apresentações hoje, achei bastante interessante. Vai ter mais algumas apresentações, inclusive com o Ginga, que é a nova plataforma de vídeos no Brasil. E acho que essas coisas vão ser interessantes para ser aplicadas também no YouTube, que a gente está dando entrevista aqui, para poder criar novas interatividades e coisas diferentes do que existem hoje. Como, por exemplo, colocar comerciais, padrais de programação, você clicar e ver mais informações sobre aquilo que você está vendo e assistindo.